Música Para fechar o ciclo de contratações antes da estreia na Série B, o zagueiro Diego Jussani, 24 anos, foi apresentado. E no seu primeiro discurso, dá para começar a confiar. Um atleta profissional, não digo que eu sou jogador, eu sou um atleta profissional, fora e dentro de campo. Com obrigações, e eu tenho certeza que eu cumpro ela todas da melhor maneira possível. Dentro de campo, tento me doar o máximo, me sair com o sangue fervendo, não gosto de perder, não gosto de perder. Me empatar, para mim, eu não vejo um empate, eu só quero vitória, e é isso que define Diego Jussani. Ele foi revelado no interior paulista, em times menores, até atuar na Ponte Preta, e depois ser contratado pelo Esporte Clube Bahia, onde foi campeão baiano, o primeiro título da carreira. Aqui, quero uma outra história. Uma satisfação imensa ter vindo para cá, ter vindo para o Joinville, me tornei campeão, primeira vez campeão, primeiro título meu, isso foi bom demais para a minha carreira. E aquilo que eu falei, eu vim para cá para me ser feliz, eu já estou começando a felicidade, na hora que eu cheguei no aeroporto hoje, eu já senti essa felicidade. Eu tenho certeza que aqui vai ser só glórias, e as propostas que aconteceram, eu deixei para trás, e procurei focar em uma coisa só. E semana passada a gente tinha conversado já, a gente demorou dois dias para acertar essa situação nossa, que o Nereu me contatou num dia, no outro dia a gente já fizemos outra contraproposta, isso aqui, aquilo lá, e acertamos detalhes. E eu falei assim, então está certo, é isso e pronto. E aí a gente já acertamos e, graças a Deus, estou aqui. Mesmo com o discurso de encerradas as contratações, a direção tricolor não esconde que busca um meio campo camisa 10. Por hora nós encerramos as contratações, era o zagueiro, estamos buscando ainda, e pesquisando um homem de meio, mas está difícil e vamos trazer esse atleta no momento que nós o encontrarmos. E em futebol, acabei de falar para vocês que você nunca deve dizer que vai deixar de contratar ou de dispensar. Até porque temos um profissional hoje que dirige o futebol do Joinville, que está aqui há dois, três dias, não teve nenhum tempo de avaliar o elenco, apenas está conhecendo o elenco numa semana que antecede a estreia do Joinville. E vamos dar o tempo necessário ao Leandro para avaliar toda a equipe. E vamos lá.